Música Arte Estúdio arrebenta Arte Estúdio vai ganhar, vai ganhar Junga sim, só com Arte Estúdio e Produções Todo mundo tá ligado Se o trinta mil vai ganhar É trinta mil, é trinta mil É trinta mil, é trinta mil É trinta mil, Arte Estúdio arrebenta Arte Estúdio vai ganhar, vai ganhar Arte Estúdio vai ganhar, vai ganhar Junga é assim, só com Arte Estúdio e Produções Todo mundo tá ligado Se o trinta mil vai ganhar É trinta mil, é trinta mil É trinta mil, é trinta mil É trinta mil, é trinta mil É trinta mil O outro lado não aguenta Arte Estúdio vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar Todo mundo tá ligado Todo mundo tá ligado Que o trinta mil vai ganhar É trinta mil, é trinta mil É trinta mil, é trinta mil Todo mundo tá ligado Se o trinta mil vai ganhar É trinta mil, 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 o Arte Estúdio arrebenta. É trinta mil, é trinta mil, é trinta mil, é trinta mil, o outro lado não aguenta, Arte Estúdio vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar Vem para a artista de produções Aqui seu Gingli Pra campanha política é registrado Gingli compõe a lei eleitoral Faça seu contato agora Atendimento online Para todo o Brasil Gingli é assim Só com artista de produções Aqui seu Gingli Pra campanha política é registrado Gingli compõe a lei eleitoral Faça seu contato agora Atendimento online Para todo o Brasil Gingli é assim Só com artista de produções Oh, uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto